Olá, eu sou Fabiano Carvalho, coordenador de apoio operacional, área de facilities aqui da mineração Vale Verde e para mim é uma honra poder falar aí do Filipe Gonçalves, da FGS Consultoria. É um cara que se tornou um grande parceiro nosso, nós achamos o Filipe através da internet e iniciamos uma busca e um processo concorrencial com outras empresas. Naquele momento a nossa necessidade era ter uma pessoa que dominasse a área de segurança patrimonial para me suportar aqui, porque eu sou um cara que vem da área de recursos humanos e não tenho nenhum conhecimento de segurança patrimonial e precisava desse conhecimento ali de uma pessoa na prática, tanto para me treinar, treinar meu time e a gente tem uma área, um desafio nosso é a gente ficar aqui em Alagoas, a nossa extensão territorial é grande, são mais de 2.400 hectares para a gente monitorar e foi uma grata surpresa ter o Filipe aqui. E aí posso pontuar algumas questões realmente bem impactantes para a gente. Ele trouxe para a gente toda uma avaliação, um diagnóstico bem preciso de como estava a nossa segurança patrimonial e eu achei impressionante porque ele consegue pontuar, ou seja, na metodologia dele, ele tira a subjetividade, ele consegue passar para a gente ali como que está numa escala que vai lá e vai de 1 a 5 o nosso nível de segurança. E tem um episódio também que é tão forte, né, o nível técnico, a experiência dele e didática também, né, de passar para a gente, que eu falei até com o nosso gerente geral aqui da unidade que ele foi comprado, né, ele foi comprado numa reunião. Como assim? A gente fez uma reunião com a área corporativa, né, nós fomos fazer uma parte do grupo Apen Capital, né, Apen Brasil e tem outras operações no grupo. E um dos gerentes corporativos, né, de uma das áreas precisava de algumas informações, né, fizemos uma reunião e o Filipe entrou pontuando, né, quais eram os aspectos positivos e os aspectos negativos ali, né. Ele estava nos suportando porque envolvia a nossa área aqui na unidade da mineração aqui em Alagoas e o objetivo dessa reunião era meramente esclarecer tecnicamente alguns pontos. As intervenções do Filipe foram tão precisas e tão boas que esse gestor corporativo já saiu da reunião pedindo uma proposta para ele ampliar o trabalho que estava fazendo com a gente para todas as unidades do grupo. Então, um exemplo como esse não tem mais o que falar do profissionalismo desse rapaz e eu particularmente tenho a honra de gravar esse depoimento em meio às minhas sérias. Estou de férias, eu falei, não, vou gravar porque para o Filipe vale a pena. É uma pessoa que eu não tinha o menor conhecimento, foi através de Google mesmo, que a gente achou e ele ainda participou de um processo com outras pessoas, mas se tornou um grande parceiro nosso e que a gente com certeza conta aqui sempre que pode para ajudar a aumentar o nosso nível de segurança com muita precisão, com muito conhecimento. É isso aí, Filipe. Muito sucesso.